A paz do Senhor, amigos, amigas aqui do canal Vida Abundante, em nome de Jesus, que a sua segunda-feira comece com a benção e com a proteção do nosso Deus. Eu estou aqui nesta manhã, nesse momento que você vai ouvir essa oração, para fazer um momento de oração específico pela sua semana. Talvez você esteja aí meio sem saber o que fazer, ou como agir, ou como reagir essa semana. Eu estou aqui para ler um texto da Palavra de Deus e também para orar por você. Eu quero ler um texto da Palavra de Deus que está em Isaías, Isaías no capítulo 10. Olha só, Isaías capítulo 41, Isaías 41, versículo 10. É um texto que eu gosto demais. Deus é contigo. Lance sobre ele o seu medo, lance sobre ele o seu temor, lance sobre ele a sua dúvida, lance sobre ele até mesmo o seu desespero, se você estiver nesta condição. Sabe por quê? Porque Deus tem a capacidade de cuidar de nós. Ele é Deus. Por isso, eu quero, neste momento, apresentar a sua vida no altar do Senhor, apresentar a sua família, apresentar a sua semana, e nós vamos orar por alguns motivos. Então, agora eu peço que você vá para o seu cantinho de oração. Vá lá para um cantinho para você ficar tranquilo, para que você ore. Mas antes, deixa eu só te pedir um favor. No final, depois que você orar, você vai compartilhar com o maior número de pessoas possível, esta oração, para que todos possam participar junto conosco. Tá bem? Se você não é inscrito no canal, você vai se inscrever também, para que todas as manhãs a gente possa estar juntos, orando, buscando ao Senhor. Coloque agora, diante do Senhor, a sua petição. Grande Deus, o Senhor é grande, o Senhor é poderoso. O Senhor é o nosso Deus. O Senhor está no controle de todas as coisas. Nós, seres humanos, sim, somos pequenos, somos indefesos, somos, ó Deus, fracos. Deus, mas nós temos um Deus forte. Deus, nós não olhamos para o problema que é gigante, mas nós olhamos para o nosso Deus, que é o Todo-Poderoso, o Grande Deus, o Senhor das nossas vidas. Pai, eu apresento esta família no teu altar agora. Eu apresento este chefe de família que está preocupado, ó Deus, com o seu ganha-pão. Eu apresento essa mãe, Senhor, que está preocupado com o que pode acontecer esta semana. Senhor, eu apresento essa pessoa que está com medo de perder o emprego. Senhor, eu apresento o teu altar a essa pessoa que não sabe como que ela vai pagar a sua conta esta semana. Deus, eu apresento esta família, esta pessoa no teu altar, nesse sentido, Senhor. E eu te peço, Senhor, se manifeste a ela com a provisão. Senhor, ela não sabe de onde, mas o Senhor se manifestará com provisão. Estenda a tua mão, Senhor, e abençoa esta casa, abençoa esta família, em nome de Jesus, com provisão material, com provisão financeira, com sustento de fé, em nome de Jesus. Pai, eu quero pedir neste momento também, Senhor, por essa pessoa que está com medo de ser infectada agora, pelo coronavírus. Deus, aplica nela agora o antídoto, aplica nela agora a vacina, aplica nela agora, Senhor Deus, o remédio, para que ela não seja infectada. Em nome de Jesus. E, Pai, eu te peço agora, Senhor, aqueles que estão lidando com pessoas, amigos que estão infectados, estão em hospitais, pessoas que também até já faleceram, ó Senhor, em especial, eu quero pedir, ó Deus, pelas famílias ao redor do mundo, que estão vendo, ó Deus, os seus familiares, sendo, ó Deus, levados por essa doença. Cobre, Senhor Deus, cada um deles com teu sangue. Pai, que o teu anjo visite a casa de cada um deles, ó Deus, que o teu anjo visite a família, que o teu anjo visite os hospitais, as UTIs, que o teu anjo visite, ó Senhor Deus, levando cura agora, dê ordem, ó Deus, para a sua miríade de anjos, ó Senhor, alcançar essa pessoa agora, ó Pai, e que ela agora seja curada por ti, meu Senhor. Ó Deus, o Senhor tem poder para destruir todo esse mal, o Senhor tem poder. E nós queremos te pedir agora, se manifesta com cura, Senhor. Se manifesta com cura. Se manifesta aos teus com cura. Em nome de Jesus, se manifesta com cura. Senhor, que este familiar possa ver, esta família possa ver, o Senhor cuidando dela esta semana. em nome de Jesus, eu abençoo, eu profetizo Deus na vida dessa pessoa. Uma semana abençoada por ti, Senhor, em nome de Jesus. Amigos, que Deus te abençoe. Tenha uma excelente semana, em nome de Jesus. E eu quero te convidar, para logo mais à noite, às 22 horas, você participar conosco aqui, do nosso momento de oração da noite. Por 40 dias estaremos juntos. Começamos ontem, domingo à noite, e foi uma bênção. E hoje, à noite, às 22 horas, eu quero me encontrar com você, aqui no canal Vida Abundante. Mas quero que você convide alguém, para estar aqui conosco também. Tá bom? Deus te abençoe, e até mais à noite. Uma semana de vitória, em nome de Jesus. Amém.